Eu gostaria de começar dizendo que o Brasil viveu momentos diferentes e viveu momentos em que passou por circunstâncias econômicas diferentes e políticas também, como sabemos. Em final de 2014, 2015, 2016, o Brasil viveu a mais longa e a mais profunda recessão da história. Essa recessão não foi causada por questões políticas, ela foi causada por decisões de política econômica. A aplicação de uma política econômica que, infelizmente, não foi bem sucedida. E, com isso, nós vivemos, durante esse período, nessa crise, uma crise da qual estamos saindo. E, portanto, o país hoje já tem condições diferentes daquela que tinha, por exemplo, há um ano atrás. O país já tem, na Constituição, um limite ao crescimento dos gastos válido por 10 anos. Então, a medida é muito importante. O país já tem uma série de outras leis aprovadas, leis de governança estatais, por exemplo, e uma série de outras coisas, o aligarça, liberação. Em resumo, o país hoje já tem uma outra estrutura institucional. Paralelamente, o país já está numa trajetória de crescimento. Eu vou mostrar isso. Já começou a crescer, já cresceu. E continuará a crescer durante o correr do ano. O endividamento das pessoas, o endividamento das empresas, já está caindo. Portanto, o país hoje já está em outras condições para retomar e sustentar esta trajetória de crescimento. Vamos mostrar algumas projeções para nós elaborarmos um pouco mais sobre isso. Porque, se nós olharmos a história, nós vamos ver que, no Brasil, a crise política gera a crise econômica quando ela gera uma incerteza sobre a orientação de política econômica no futuro. Então, isso é uma coisa muito importante. Isto é, quando nós tivemos uma crise em 2002, por exemplo, política econômica, ela era exatamente gerada por uma preocupação dos investidores, dos consumidores, sobre a política econômica que prevaleceria a partir de 2003. No momento em que ficou clara qual seria a política econômica de 2003, as coisas se acalmaram. E o Brasil voltou a crescer. Nós tivemos uma crise em 2005 que não afetou a economia de maneira substancial, porque não existia muita dúvida sobre a trajetória de política econômica no futuro. Então, a questão que eu coloco, que eu tenho colocado para a imprensa, para investidores, eu fiz uma ligação telefônica em que investidores entravam na linha para ouvir e, eventualmente, fazer perguntas. Bom, investidores do mundo todo, tinham mais de mil participando, está certo? E a mensagem que eu coloquei foi exatamente esta, com muita clareza e que foi muito bem entendida. Eu disse, olha, existem dúvidas na cabeça de vocês de que a política econômica que está sendo seguida no Brasil vai continuar? Quer dizer, eu acredito que hoje existe um consenso no país de que esta política econômica de contenção dos gastos públicos, a política econômica de controle do endividamento do Estado, de confiança na situação fiscal e na solvência futura do Estado, o controle da inflação, a inflação, cada vez os números se surpreendendo para baixo, permitindo ao Banco Central cortar juros. Quer dizer, imagina a comparação com a situação de um ano atrás. Um ano atrás nós tínhamos um país com a recessão fortíssima, o desemprego elevadíssimo, inflação muito alta e juros muito altos. A primeira vista, não há uma situação usual em economia, para nós dizermos o mínimo. Evidentemente, era uma clara crise de oferta, e que estava, em resumo, contraindo investimentos, e gerando uma incerteza enorme, o que fez que também muitos agentes econômicos começassem a remarcar preços preventivamente, mesmo com a demanda caindo. Em resumo, tudo isso é uma situação que faz com que, no momento em que a economia começa a se normalizar, com a aprovação do teto de gastos, aprovação de algumas leis importantes, etc., o Banco Central tomando as medidas adequadas, nós temos a economia, eu digo, voltando ao normal. O que significa? Com o uso, hoje, da capacidade de produção do país, nos níveis que está ainda com muita capacidade ociosa, etc., a inflação está caindo, o que é o normal, e o que permite ao Banco Central anotar a política monetária adequada. Então, vamos passar um pouco sobre isso com esta perspectiva, porque, senão, os senhores e as senhoras vão olhar a minha palestra e vão dizer, pô, eu não estou entendendo, eu estou aqui preocupadíssimo com o que vai acontecer amanhã, e ele está falando em reformas, em reformas microeconômicas, mas é isso mesmo. Eu acho que essa é a agenda que o Brasil está engajado e que vai continuar, independente de qualquer coisa. É a minha hipótese de trabalho. É disso que eu acredito. Obrigado. Vamos lá, então. Nós vamos, em primeiro lugar, falar sobre a trajetória de crescimento. Aqui, nós estamos medindo o crescimento trimestral, isto é, o crescimento sobre o trimestre anterior, medido pelo índice do Banco Central, o IVC-BR. Desazonalizado, isto é, tirando as influências sazonais, e anualizando. Isto é, supondo que o crescimento do trimestre se repita quatro vezes, durante os quatro trimestres, qual é o crescimento anual? O crescimento, segundo a medida do Banco Central, do primeiro trimestre de 2017 sobre o primeiro trimestre de 2016, foi um crescimento de cerca de 1% no trimestre, o que dá uma taxa anualizada de cerca de 4%, um pouquinho acima de 4%. Então, saindo aqui de uma taxa que chegou a menos 10%, anualizada, no meio de 2015. Então, nós vemos aí a trajetória de recuperação do país, que já começa ali na metade de 2016. E começa ainda no crescimento negativo, mas, pelo menos, se aproximando do zero, e depois, definitivamente, nesse trimestre, entrando no terreno positivo. A inflação, não só a inflação de serviços, não só a inflação está caindo, mas a inflação de serviços está cedendo fortemente. O que é normal, a inflação de serviços atende à demanda. O equilíbrio entre oferta e demanda. No caso, com a demanda caindo fortemente, o normal é nós termos agora a inflação caindo, o que permite o Banco Central, de novo, adotar a política monetária adequada, o que está permitindo, mais uma vez, também fazer com que a política monetária passe a ser, está sintonizada com essa trajetória de retomada, de crescimento do país. A queda da inflação, ela leva a um aumento do poder de compra e vice-versa, que é um fenômeno que, muitas vezes, não é muito analisado. Quer dizer, na medida que a inflação cai, os salários, etc., as remunerações que estavam sendo indexadas indexadas por uma inflação mais elevada, no momento em que cai, você tem um ganho de poder de compra e vice-versa. Então, nós temos aqui, por exemplo, um poder de compra que caiu, caiu muito, aqui a partir de 2015, do primeiro semestre de 2015, ficou baixo, caindo sempre, e agora, depois de longo tempo, já subiu 3%, o poder de compra da população. Resumo. Isso mostra exatamente a trajetória em que nós estamos. Eu mencionei também a questão do endividamento das empresas. Se nós olharmos aqui o endividamento das empresas, a dívida líquida sobre o valor de mercado, nós vamos ver como é que ela cai de uma forma importante. Quer dizer, evidentemente, o valor de mercado também daí sujeito a uma certa oscilação, mas é claramente uma tendência onde o endividamento das empresas está caindo, mesmo comparado também com resultados. O endividamento das famílias também, de uma forma gradual. Agora, isso explica também uma outra questão muito interessante, no segundo semestre do ano passado, muitos se surpreenderam porque a atividade não retomou rapidamente. Mas retomou no primeiro. Por que? No último trimestre não, e no primeiro sim. Uma das razões é porque as empresas e as pessoas estão pagando dívida. para retomar o crescimento. Isso é muito importante, muito relevante nós olharmos isso nesse momento. Então, já houve uma queda substancial de endividamento de famílias e empresas. A despesa primária do governo central, ela está caindo e aqui, eu já levando em conta o teto de gastos. Nós vamos ver que a despesa do governo, que tinha chegado a um valor, só para dar uma ideia para todos, em 1991, o total de despesas primárias do governo federal com percentagem do PIB era 10,5%. Hoje, é praticamente 20%. Durante esse período, cresceu. O que é que nós temos, então? Depois devo mostrar alguma coisa sobre isso também. Então, se nós mantivermos agora essa trajetória, nós vamos ver a despesa primária do governo caindo com o percentagem do PIB. Nós vamos, possivelmente, ver isso no minuto. Muito bem. Aqui tem uma discussão com técnica, boa para os economistas, etc., mas muito técnica, que é a questão do chamado carregamento negativo. Quando o país está crescendo muito, entra no ano seguinte, tem um carregamento positivo. Quando o país caiu muito, aí tem um carregamento negativo. Bom, vamos tentar olhar isso aqui. Na realidade, isso aqui é o PIB, tomando uma base de 100 em 1995 como referência. Então, nós vemos o PIB caindo durante o ano de 2016, trimestre a trimestre. E depois subindo, segundo a previsão, em 2017. Apesar de, se compararmos o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, o crescimento é 2,7%. Está lá. Isto é, à direita, 2,7% é o crescimento do último trimestre de 2017 com o último de 2016. É um crescimento bastante bom. Bom, no entanto, medindo a média contra a média, a nossa projeção é meio. Então, alguns falam, vai crescer só meio? A média contra a média, sim. Está claro. Por quê? Porque caiu muito em 2016, é o tal carregamento estatístico. Mas, cresce muito em 2017. Então, a média contra a média cresce pouco, mas, se nós pegarmos no final de 2017, com o final de 2016, tem um crescimento muito importante. E isso é o que interessa em última análise, a nossa velocidade de crescimento. Estamos crescendo. Agenda de reformas, muito importante. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar das microeconômicas. Nós temos uma série de medidas visando reduzir o spread no Brasil de empréstimos. Cadastro positivo, duplicata eletrônica, alienação fiduciária, lei de falências, letra imobiliária garantida. O que é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Cadastro positivo. O que é que nós tínhamos no cadastro positivo? Nós tínhamos uma situação na qual, ou temos hoje ainda, o cidadão que quer ser parte do cadastro positivo, isto é, quer que o seu cadastro possa ser acessado na hora de tomar um crédito, ele tem que se cadastrar. Tomar providência, vai lá, impando a carta, etc. Muito bem, isto não é algo que funcione de uma forma eficaz, porque o número de pessoas que fazem parte do cadastro positivo é muito pequeno. Cadastro negativo, não, é automático. Muito bem, então, nós estamos propondo exatamente uma legislação visando tornar o cadastro positivo automático. Agora, é evidente que cada cidadão, cidadã, tem o direito de dizer, não, eu não quero ser parte do cadastro positivo, eu não quero que ninguém saiba que eu sou um bom pagador. Bom, perfeitamente, então, você notifica, você quer estar fora do cadastro positivo. tá bom. Mas, em resumo, então, isso aí tudo é algo que está em andamento. Duplicato eletrônico, um registro nacional de forma eletrônica de todos os recebíveis, de maneira que possa ser usado como garantia. Tudo isso também reduz o spread de cadastro positivo na pessoa física, duplicato eletrônico na pessoa jurídica. Alienação fiduciária, normas que vivem, que visem a execução rápida das alienações, que torne o mecanismo seguro de garantia, viabilizando de novo que ela despreze. Lei de falências, uma série de coisas importantes. Por exemplo, hoje, há uma empresa que entra em recuperação judicial. esta empresa tem um ativo valioso, quer vender. Existe comprador. Os credores da empresa são favoráveis à venda, porque entra dinheiro. Os trabalhadores da empresa, que são também credores, também estão interessados na venda, porque entra dinheiro. Mas é difícil vender. Por quê? Porque a lei diz que o comprador, aí ele vai se consultar advogados, etc., que vão lhes dizer que o comprador está sujeito a ter a chance de herdar dívidas e passivos do vendedor. não vende. Difícil vender. Difícil recuperar. Ou, o problema de não haver um tratamento especial para aqueles créditos concedidos após o pedido de recuperação. Após a... Então, a lei vai prever isso. Com a concordância dos credores. Os credores podem... Os credores que estão na recuperação, podem entender que novos créditos dados a esta empresa podem viabilizar a recuperação. Então, podem concordar que esses novos créditos tenham um direito de recebimento priorizário. De novo, empoderamento dos credores em benefício da própria recuperação. Então, tudo isso são movimentos que estão em andamento, isso é um grupo de trabalho, o projeto de lei deve estar sendo apresentado no próximo mês. A alienação fiduciária já fala, letra imobiliária garantida, uma letra que permite o banco segregar determinados créditos imobiliários e dar como garantia de um recebimento de longo prazo. de novo, mecanismo de mercado de capitais permitindo que o spread seja reduzido. Uma outra coisa muito importante também é a questão depois, a longo prazo, de permitir ao BNDES acessar mercados e etc, 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 e criando condições para o mercado de capitais poder também financiar a longo prazo investimento em infraestrutura, indústria de base, etc, etc, etc. Muito bem, uma série de medidas na área de, vamos chamar, de desburocratização. Isso aqui é um negócio interessante. Existe aquele, aquela medida do Banco Mundial que eles chamam do Doing Business, que é a facilidade de fazer negócio no país. Fazem ali uma classificação, um ranking. O Brasil está lá em número 120, por aí, perto disso, em 149, está perto de 120. Nós fizemos um acordo com o Banco Mundial em setembro e estamos trabalhando nisso, isto é, junto com o texto do Banco Mundial, vem a Brasília, nós nos reunimos, técnicos da fazenda, etc, e estamos trabalhando, já lançando uma série de medidas visando em todos os níveis, desde nível elevado, tipo, projeto de reforma trabalhista, macro, vamos chamar, até questões pontuais. Por exemplo, medidas do Banco Mundial. Hoje, uma empresa brasileira em média gasta 2.600 horas por ano para pagar imposto. Não é o tempo que ela gasta para ganhar o recurso para pagar o imposto, não, é para pagar, só para preencher papel, arrumar as coisas. Essa é a nossa estrutura. Então, a nossa ideia é criar um plano todo eletrônico visando que até o início do próximo ano nós tenhamos aqui esse número diminuído para menos de um quarto. Abertura, fechamento de empresas. São Paulo, hoje, para abrir ou fechar a empresa média, medida do Banco Mundial. 101 dias médio. De novo, não é para construir o prédio, botar a empresa para produzir, não. Papel, conseguir registro, etc, 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 etc. Muito bem. A ideia é trazer isso para três dias, já temos um convênio com o município de São Paulo para, numa primeira fase, reduzir para sete dias. Está em andamento. Comércio exterior, o portal único do comércio exterior, já montado. Então, a ideia é reduzir o tempo de procedimento de importação e exportação. Na realidade, para um pouco menos de três dias, reduzir em 50%. Numa primeira etapa e depois, numa etapa seguinte, mais. isto é, porque é uma questão de ir mecanizando o processo. Então, tudo isso feito por vias eletrônicas, de maneira que o tempo de espera no porto cai dramaticamente na importação e na exportação, diminuindo o custo do país. A reforma trabalhista que eu mencionei, nós temos aqui embaixo um item, uma medida interessante, que é a medida de liberdade do mercado de trabalho, de flexibilidade do mercado de trabalho. Então, nós temos aqui Estados Unidos, é mais flexível, Colômbia, Japão, Chile, Peru, México, Brasil, e menos flexível do que o Brasil, principalmente de alguns países da Europa, Argentina e a Rússia. Então, a ideia é aumentar o nível de flexibilidade em termos de permitir a terceirização, como estamos acompanhando, acordado versus legislado, flexibilização de jornada, etc. Então, um dado da Alemanha da maior importância aqui. Na Alemanha foi aprovada em 2003 o fim da restrição sobre a jornada semanal e sobre o piso salarial, a redução do seguro-desemprego e conversão em benefício para a abertura do negócio e sanções sobre aqueles que tinham uma história de recusas repetitivas à oferta de trabalho. Muito bem, se esperava que na Alemanha aumentasse o desemprego depois disso. Caiu fortemente. E depois teve crise em 2008, etc. Mas, independente da crise econômica, na Alemanha o desemprego caiu. Houve aqui, como nós podemos ver em 2008 subiu um pouquinho, deu uma subida e continuou a cair. então, isso mostra que o importante é que a economia está dinâmica criando emprego e que as empresas não temam criar emprego. Criam emprego porque vale a pena porque vai produzir mais e não tem problema em caso de uma quebra econômica. Previdência social. Isso aqui é um dado interessantíssimo. Eu vou passar rápido, é um dado complicado, mas é um gráfico, não o dado. Mas a transparência vai estar à disposição. vocês vão, vocês podem olhar o seguinte, isto aqui é a razão de dependência. É a população de pessoas acima de 65 anos ou mais sobre as pessoas abaixo de 65. Então, o Brasil é aqui cerca de 12, 13%, esse número, quer dizer, é um país ainda jovem. O Japão, 47, 48%, é um país mais amadurecido do ponto de vista de idade, das pessoas. no entanto, olha o Brasil, o Japão, no entanto, quando nós vamos olhar o gasto previdenciário totais, como percentagem do PIB, o Brasil gasta mais do que o Japão. é evidente que o PIB lá é maior. É um país já com uma riqueza maior. Mas, por outro lado, isso mostra o nosso desequilíbrio. Quer dizer, como nós já estamos gastando aqui 13% do PIB com uma população ainda jovem. Então, e o déficit aumentando da previdência. se nós olharmos o que acontecerá com a aprovação da reforma da previdência, nós vamos ver que estabiliza como percentual do PIB, aqui o gráfico à esquerda em azul, estabiliza como percentual do PIB os benefícios da previdência do INSS versus um aumento contínuo. Então, tem um gráfico à direita um pouco mais complicado, que eu não vou entrar nele agora, senão nós vamos perder muito tempo, mas que a essência, a mensagem é o seguinte, na medida em que haja uma diminuição dos gastos públicos, uma diminuição do crescimento da dívida, idealmente uma trajetória de queda da dívida no futuro, nós temos uma queda da taxa de juros estrutural da economia. Não estou falando da taxa de juros selic que o Banco Central vai fixar na próxima reunião, não é isso, isso é a questão do ciclo monetário. Eu estou falando sobre a taxa de juros estrutural da economia, aquela que prevalece a longo prazo, etc, etc. Essa taxa tende a ganhar. Do Brasil é muito alta, sabemos isso. Então, o que nós temos é sinalizar de novo um crescimento sustentado da dívida, um crescimento sustentado das despesas, uma inflação sob controle, diminuindo prêmios de risco, incerteza sobre inflação, sobre dívida fiscal, etc. Pois bem, a questão da TJLP transformar na TLP, eu já mencionei isso, é um processo em que se espera que haverá uma queda gradual taxa de juros do mercado e nós vamos no futuro convergir para taxas sintonizadas, porém baixas. Padrão internacional. Continuando aqui a questão da convergência, isto é, hoje o Brasil classificado, como eu disse, no índice do Banco Mundial, do Doing Business, que é a facilidade de produzir no país, ele está ainda abaixo e a renda per capita baixa. Segundo olharmos padrões internacionais, apenas resolvendo, melhorando a posição do país no ranking do Doing Business, nós já teremos um aumento da renda per capita nacional. Por quê? Porque vai ficar mais fácil, mais produtivo o país, mais fácil produzir no país. Além do mais, existe um outro fenômeno que pode facilitar também a produtividade da economia e a economia é uma outra faceta da questão fiscal, não muito olhada. O que acontece é o seguinte, falando sobre aquilo que eu mencionei, eu disse que ia mostrar isso. Nós tínhamos em 91, 10,8% era o total das despesas públicas como percentagem do PIB, chegando a 19,8%, como eu mencionei, perto de 20%. Se nós fôssemos prosseguir nessa direção, em 10 anos nós íamos para quase 25, mais de 25, 25,4%. o que significa o setor público expulsando o setor privado da economia cada vez mais, ocupando parcelas cada vez maiores do produto. É um fenômeno crowding out. Então, o que nós estamos fazendo agora é o crowding in, isto é, diminuindo o tamanho do governo, deixando mais recursos para consumo, para investimento, e um uso mais eficiente, obviamente, do recurso do Estado. isso é da maior importância. E o uso mais eficiente do recurso do setor privado também, por exemplo, no investimento em infraestrutura, investimentos privados, e o Estado passar a ter espaço fiscal para gastar naquilo que é de fato importante, investimento, etc. Coisas que os senhores e senhoras conhecem muito bem, que cada vez o espaço é menor para isso no Brasil. O Estado precisa desenvolver uma capacidade de investir. para isso tem que diminuir as despesas correntes, diminuir as despesas de benefícios e voltar a um patamar onde cada vez mais o Estado recupera a capacidade de investir. Apenas uma última observação sobre Previdência, as pessoas dizem ah, mas é um absurdo, de repente eu esperava aposentar mais cedo e vou ter que aposentar só os 65. Deixa eu só fazer uma observação. O projeto como está hoje no Congresso, ele é gradual, tem um período de transição de 20 anos. No início do processo a idade mínima é 55 para homem, 53 para mulher. Nós vamos convir que isso aí não é uma idade de um ancião e de um ancião com 55 anos de idade e 53. Não é verdade? Aqui na sala temos muitos aqui que concordamos fortemente com essa observação que não é. Não é verdade? Então, o que que acontece? No momento em que a cada dois anos vai aumentando um ano. então, em 20 anos os homens aposentaram-se a 65 anos de idade mínima e a mulher em 62. Começa com 53 para 62. Outra coisa muito importante que se diz, injustiça. Vai privilegiar os ricos a reforma e prejudicar os pobres. ao contrário. Hoje, hoje, os 20% de menor renda na população não conseguem contribuir os 35 anos com carteira assinada. Porque muitas vezes ele sai do mercado formal, vai para o informal, volta para o formal, etc. Então, o que que acontece? Os 20% mais pobres tendem a aposentar por idade hoje, que é 65. Constituição de 88. Então, na realidade aqueles que terão que trabalhar um pouco mais serão aqueles que têm renda um pouco mais elevada. Só para deixar esse assunto também importante esclarecido. Com isso, nós esperamos que o PIB potencial do país possa crescer. Sabemos que essa medida de PIB potencial é uma medida altamente teórica, etc. Eu, às vezes, corto até essas projeções dos últimos dois, o que que pode fazer o efeito da maior produtividade, diminuição do tamanho do governo, que isso é altamente impreciso. Mas o que é preciso é que, por exemplo, o crescimento dos últimos 20 anos foi 3,3. Nós sabemos. Sabemos também que o efeito demográfico mais fina e outros fatores deve levar a isso para diminuir, deve ter diminuído aproximadamente 1%. Por quê? Porque menos gente entrando no mercado de trabalho, os casais têm menos filhos, etc. Portanto, hoje, o potencial sem reformas é 2,3. Quer dizer o seguinte, potencial sem as reformas estruturais que vão aumentar a capacidade da economia de produzir trabalhista, a reforma do microeconômico, etc., etc., e o fenômeno da diminuição do tamanho do Estado e aumentando a capacidade da sociedade de investir e produzir. Eu não estou falando aqui de crise, eu estou falando o seguinte, saímos da crise, aprovamos algumas reformas fundamentais no sentido fiscal, o ajuste fiscal foi aprovado, nós voltamos a crescer, a média aí de 2,3. Nossa previsão é que o ano que vem vai crescer mais do que isso, mas isso é razão, obviamente, do fato que tem capacidade ociosa na economia. Mas para crescer uma taxa maior do que essa a longo prazo, nós vamos ter que fazer as reformas fundamentais. Aí tem a questão, primeiro, da própria diminuição do tamanho do Estado, já gera um efeito positivo, e as reformas microeconômicas. Esses dois itens têm muita imprecisão, muitas vezes eu até tiro isso das apresentações para não ficar discutindo uma coisa que tem um nível de imprecisão muito grande. mas em dito isso é apenas para dar uma ideia de que pode aumentar bastante o crescimento potencial do país. Conclusão, nós, hoje, temos uma situação na qual existe uma série de reformas em andamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que ele espera nas próximas semanas, já no início de junho, por aí, já botar em votação no plenário a reforma da Previdência. A reforma trabalhista já foi anunciada a votação na comissão. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma consciência nacional hoje de que as reformas precisam continuar sendo feitas, de que as reformas também microeconômicas, e de que o país tem que não só voltar a crescer, sair da crise, controlar a inflação, mas aumentar a sua taxa de crescimento. Em resumo, está sendo tomada as medidas necessárias para garantir, primeiro, a estabilidade da economia, para voltar a crescer. Em consequência, os fundamentos econômicos têm melhorado, como eu mostrei. A ideia é reduzir o papel do Estado e uma criação favorável à produção. Reformas estruturais vão aumentar a produtividade do país, o Brasil está construindo um caminho para um novo ciclo de crescimento, oferecendo, portanto, oportunidades para investimento. É o momento para investir no país. E o que eu gostaria, então, é de convidar a todos para olhar a um prazo um pouco maior e ver o que está acontecendo no país, de fato, de maneira fundamental. Eu gosto de uma imagem que eu vi sobre um historiador que estava analisando a evolução de muitos países e regiões do mundo e ele mostrava a diferença entre as ondas de superfície e as correntes profundas. O que influencia no mar, mostrando alguns efeitos nos oceanos e nas regiões costeiras, em termos de clima, de correntes, não só marítimas, mas correntes também de ar e os efeitos disso no clima e numa série de coisas. Então, ele mostrava o seguinte, quer dizer, o que interessa são as correntes profundas, correntes, onda de superfície tem menos importância, apesar que é o mais visível. E nós temos que ver, são essas as correntes profundas. O país é um país que encontra o seu caminho, é um país que começa a endereçar suas questões fundamentais. Por exemplo, nós vamos achar que é pouca coisa a aprovação do teto dos gastos. Se nós olharmos, como eu mostrei, aquele gráfico de crescimento das despesas públicas de 1991 até 2017, é impressionante. Impressionante. Então, é a primeira vez desde a aprovação da Constituição que se altera a Constituição para controlar o crescimento das despesas públicas no Brasil. Nunca foi feito. Isso é um movimento profundo. Ah, bom, mas agora tem que aprovar a Previdência, porque senão daqui a dois, três anos vai ter problema. É evidente. Mas, exatamente, o teto dos gastos já mostra um compromisso com a aprovação futura de medida, seja essa, seja aquela, que vão levar a um crescimento sustentado do país. Eu, como disse, tive uma satisfação enorme e vim aqui hoje conversar com os senhores e com as senhoras. Infelizmente, eu não vou poder ficar para debater, fazer perguntas, como eu normalmente gosto de fazer. As pessoas, normalmente, comentam isso, como não só nas palestras, como com a imprensa, eu gosto de ficar o tempo necessário para conversarmos e responder todas as perguntas possíveis, mas nós temos que, inclusive, trabalhar, primeiro, conversando com agentes econômicos do mundo inteiro, telefone, pessoal como aqui, etc., mostrando o caminho do país, porque a última coisa que nós precisamos agora é a economia começando a ter problema, porque nós temos aí essas questões que estão sendo discutidas aí na arena política. Por outro lado, eu gostaria também e deixar claro que estou também numa agenda intensa de trabalho legislativo. Eu tivemos na casa, por exemplo, o presidente da Câmara tomando café da manhã, reunião com lideranças, reuniões lá no meu gabinete, etc., há reuniões intensas visando, de fato, assegurar que todo esse projeto continua. E eu vejo um compromisso do Congresso interessante. O Congresso diz, não, o Congresso tem que mostrar que não vai parar. Vai continuar votando as questões fundamentais para o país. Em resumo, eu aposto no futuro do Brasil, estou comprometido a isso e e estou, de fato, trabalhando dia e noite nessa direção e agradeço a todos, todo o tempo que trabalhar, senhor e senhora também têm. Vamos em frente, vamos trabalhar para o crescimento do país. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.